Música Sejam bem-vindos novos, os que aceitaram esse desafio, os que estão obrigados por me permanecer, o que eu acertei é que a gente caminha junto, caminha firme e cada vez mais forte. Uma salva de palmas, né, para todos nós. Vou abrir um parênteses, porque eu não falei da biblioteca, mas a secretaria, mas eu vou falar aqui rapidinho. Biblioteca, a gente continua com a Ilto, do Maécia, presidente do Conselho de Escola de Educação, né, Maécia, que dá um colaborador muito aí com as decisões que a gente tem tomado ali no 2014. Na secretaria, a gente continua com os programas, né, o PNAE, o PART, quem é professor formador, a gestor, faz aí um carinho. Vou estar preparado, não, a gente vai estar transportando as professoras, mas todo mundo conhece a ouvir falar. Como mãe, né, como professor da escola, todo o PART, sou do PNAE. E agora vai se tornar só o PNAE. E a gente continua com a professora Luísa, com a professora Zola, com a professora Luana, e para o grupo, né, já na educação, mas agora para ficar nessa ponta específica, a professora Ina Miltes e o professor Afonso. Na coordenação geral, o ensino fundamentado nos iniciais, professora Cristiana de Pereira. Na coordenação geral, a educação infantil, a professora Noélia. Na coordenação do programa de educação, vai visitar muitas das escolas, faz parte da educação da secretaria, né, me ajudando lá, e professora Deise Raveiro. Professora Tatiana, que está ausente, né, por conta do acidente que teve, mas está bem, que é a professora formadora do Progestão e do Formação que a escola, tem os dois programas aí, que envolve o gestor e envolve a comunidade como um todo, além do professor. E esse ano, especialmente, a gente vai, vai se encontrar na atendimento da educação especial, que é novo, mas que essa sala de educação multifuncional vai começar, e eu não sei o trabalho mais de agrindótica, depois do atendimento, mas com certeza, assim, isso é o compromisso de atender melhor essa educação, inclusive, esses alunos especiais, né, que não vão necessitar, que a gente tem na sala de aula, que é a professora Leia, e que vai compor esse trabalho com ela, a psicopedagoga e a psicopedagoga, que a gente está verificando aí a condição, né, de ver o profissional, para que participasse aqui no Constitucionário. Na área escolar, né, na Secretaria de Segundo Setor, a gente tem nosso coordenador, a Melida Dilson, né, conhecido de todos, principalmente esse apoio, e... É isso daqui? É isso daqui, é? É isso, muito amplo, né, e, especialmente esse ano, né, como um cuidado, o prefeito Alonso tem que oportunizar a queda do município, né, que trabalhe, colabore com as informações que a pessoa se destina a fazer, e que conta, né, para dar esse retorno ao município, ele comprado, né, Mônica, nossa nutricionista, né, que se fovoi agora, e que vai colaborar conosco aí, com o nosso cardápio importante, né, da limitação escolar. E temos também, né, a Bíblia Calena, que continuou conosco, Viana, Tomiz, Ana Márcia, Varo, Raimundo, e aproveitaria, eu prefiro dizer que a equipe está pequena, tem que se aliviar. Enfim, com muito prazer, que, é, eu informo para vocês, né, esse grupo que está aí à frente, junto comigo, na secretaria, que acredito que dias melhores virão, acredito que esse ano 2014, com esse tempo, né, no plano Unicípio para a Educação, esse desafio de implementação tão importante, construído no ano passado, e efetivado na forma da lei, eu agradeço aos vereadores, né, na Tâmara Municipal, que não me dêem esforços para aprovar o plano, diante da necessidade de que é ter um plano municipal, com políticas consolidadas, articuladas, com segmentos, e feito pelo povo, feito pela sociedade. e não mais o município viver de ações pensadas por compromisso de gestor. Quando a gente tem história de gestor, tem compromisso e realidade de que tem e que não tem, e realidade de que tem, e muitos que virão, que a gente se garantiu. Então, o plano vem, com política para três anos, é para a gente juntos executar, é um plano de gestão, mas quem executa somos nós, né, que elaboramos, que, no dia a dia, a gente tem o acesso, né, ao que o plano traz para a pessoa, né, para o profissional, para os alunos, e na atividade prática mesmo, no dia a dia da escola. Desde a construção de documentos e de leis, né, até o resultado final, que é melhorar a qualidade da educação, aumentar a nossa ideia, então, principalmente, a gente precisa avançar pouco ainda, e mais ainda, entre as melhores condições de atendimento aos nossos alunos. Desde a inserção de todos, de cada um, com atualidade efetiva, porque eu tenho certeza que investir em educação hoje, é investir na melhor saúde, da cidadania, dos valores humanos, da própria humanização. Então, é um desafio que eu convoco todos vocês a participar, mesmo, dessa implementação, dessa consorgação das ações. e eu tenho certeza que, como planos para a educação, a realidade vai durar, porque ele vai estar presente nas escolas, a gente se reconhecer, fiquem aí, ó, muito otimistas, porque as possibilidades são infinitas. Mas, se nós não estivermos juntos, vai ficar complicado para a gente, né, de fato, ver as coisas acontecer. Então, eu desejo a todos vocês, aí, uma tarde de interação, aí, com o Diogo Alaceta. Seja muito bem-vindo, muito obrigada. Diogo Alaceta está vindo, que é despedrado, amanhã está em Amarosa, e hoje à noite, na Maia de Cotinho, está meio que preocupado com o tempo, mas vai dar certo, né, eu percebo que esse momento é importante, para a gente estabelecer o diálogo mesmo, né, de proximidade, de convocação, de proximidade, e de assumir compromissos. Muito obrigada, vamos passar a tarde aí, amanhã, para a oficina, porta até a oficina, vocês vão voltar para a escola, e estou à disposição de secretaria, para professor, todos os funcionários, geralmente quem vai mandar é professor, mas os outros trabalhadores, tem que comparecer pelo dia, é um prazer estar aí, odeio colaborar com o município, agradeço a atenção de cada um, um abraço carinho, a gente ficar com vocês, e não enfrente, tem muita coisa para fazer, nesse ano de Copa do Mundo, um ano que espero que seja alegria, desde o início, um meio aí, que a gente vai ter um recesso, para assistir o jogo, né, nessas obras de mães, e vamos torcer no Brasil, vamos torcer, para a educação de brejões, de vaga, melhorar, e atingir a qualidade social, que nós estamos querendo, um processo único, mas eu tenho certeza, que nós estivermos juntos, a gente pode acelerar, mais um pouquinho, tá bom? Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.